Esse daqui é da Tricnick, tá bom? Nós vamos ter tamanho do 1 ao 3, 12 reais, código 24, 39, tá bom? Aqui. Aqui são os modelos que eu tenho. Lembrando que compras através do WhatsApp, no mínimo 20 peças por modelo, compra mínima de mil reais, tá bom? Você tem uma outra opção que você pode vir comprar pessoalmente, aí você pode escolher a partir de 12 peças por artigo. Também, no mínimo, mil reais de compra.